Oi gente, eu me chamo Erivânia Silva, eu sou mãe de três crianças e eu vim aqui hoje pra falar um pouquinho pra vocês sobre o meu canal. Tem dois meses aí que eu comecei a gravar pro meu canal aqui no YouTube e gente lá no meu canal eu gravo vídeos de vlog, rotina, comprinhas, receitinhas, cuidados com o cabelo e eu vim aqui gente pra convidar vocês pra tá indo lá conhecer o meu canal. Eu vou ficar muito, muito feliz em quem puder me ajudar e tá indo lá conhecer, se inscrever e assistir meus vídeos. Porque gente, assim como todo mundo que grava aqui pro YouTube, que tem um sonho de crescer com o seu canal, eu também tenho e eu tenho uma força muito grande que me faz querer isso muito todos os dias, que é os meus filhos. Atualmente eu tô morando sozinha com eles, tá? Vocês vão entender mais sobre isso lá no meu canal. Então por isso gente, eu não posso sair pra trabalhar fora. Então eu quero muito que dê certo aqui no meu canal, pra mim poder tá dando um futuro melhor pros meus filhos. Então é isso, eu espero muito que Deus toque no coração de vocês e vocês possam tá indo lá me dar essa força, tá? Um beijão e muito obrigado pela atenção de vocês. Oi minhas vidas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui neste canal. O que que eu estou indo fazer, gente? Estou indo comprar a cômoda da Baby Luísa. Gente, eu tô muito feliz, tá todo mundo muito feliz, né, por essa conquista. Graças a Deus, primeiramente, graças a vocês fizeram doação pra Lud. A gente tá indo lá agora comprar a cômoda da BB. E, gente, a gente ia até comprar uma cômoda usada, sabe? Só que eu tava olhando essa questão de cômoda usada. Já tem uma semana que eu tô olhando isso. E, assim, não tá compensando porque eles estão cobrando caro na cômoda e a cômoda tá com N defeitos, né? E na loja, pouquíssima diferença. Então o que que eu vou fazer? A gente vai comprar na loja. Não tem o dinheiro todo, mas aí a gente completa lá o dinheiro e a gente vai comprar. Porque compensa mais comprar ela novinha, né, gente? Porque as pessoas estão querendo o preço de praticamente uma nova. Então a gente tá indo lá na loja, comprar a cômoda da Baby Luísa. Tá indo só eu mesmo e chegar lá lá. Vou tentar mostrar pra vocês lá a cômoda que eu vou comprar, tá bom? Aí, gente, tô muito feliz. Eu não vejo a hora de começar a mostrar pra vocês, lavando as roupinhas, organizando a cômoda. Eu quero mostrar tudo isso pra vocês e a Lud vai mostrar também lá no canalzinho dela. Então, gente, bora lá que eu já estou ansiosa! Gente, acabei de chegar aqui na loja e olha só pra vocês verem essa cômoda aqui, ó, que eu falei pra vocês. Olha. Aí ela tem essa portinha e tem quatro gavetas. Ó, toda branquinha. Cheguei em casa, gente. E fui lá, comprei a cômoda, deu tudo certo, graças a Deus. Eu tô tão feliz, gente, vocês não têm noção. E a Ludmilla mais ainda, né? Eu sou muito grata a Deus por tudo isso. E grata a vocês também que estão ajudando, estão fazendo a sua parte, estão doando pra poder ajudar a Lud. A gente conseguiu comprar a cômoda, graças a Deus. O enxoval da Baby tá, assim, praticamente completo. Eu acho que se faltar alguma coisa, falta pouquíssima coisa. Eu acho que agora tá muito mais tranquilo. A Luísa pode vir que tá, assim, tranquilo, sabe? Eu não tô mais com aquela preocupação. Gente, parece que é eu que estou grávida. Vocês não estão entendendo. Parece que é eu e minha irmã que tá grávida, porque a gente se preocupa com muita coisa. A minha irmã hoje já me mandou mensagem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela acabou de me mandar mensagem. Ela comprou um kit mamãe e bebê pra ela. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha. Olha só. Ela me mostrou aqui que ela comprou um kit mamãe e bebê pra ela da Natura. E ela tá assim, Carol, tô parecendo que é eu que sou a mãe. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Parece que o neném é até meu. Olha só. Cadê? Olha aqui, ó. Ela falando. Parece que o neném é até meu. Porque realmente, gente, ó. Eu tava olhando sapatinho. A gente tá achando aqui que a gente vai catar a Luísa da Ludmilla. Mas, enfim. A gente conseguiu comprar lá a cômoda. E eu vou tentar gravar pra vocês, gente, no dia que montar. Não sei se eu vou conseguir porque eu moro num bairro, a minha irmã mora em outro com a Ludmilla. Então, é difícil ficar transitando, né? Pra eu poder ir lá. Mas, se eu conseguir gravar alguma coisa, eu vou gravar ou se não eu peço a minha irmã pra gravar alguma coisinha lá pra vocês, tá bom? Dia seguinte por aqui, gente. Ontem eu não gravei mais pra vocês. Acabamos de chegar em casa. Fomos lá alugar, né? O vestidinho das crianças. Que hoje elas têm que ir vestida, gente. Com o vestidinho de quadrilha, né? Que elas vão dançar, vão fazer apresentação. E a titia da escola vai gravar, né? Porque não pode ir os pais. Aí vai ser só uma dancinha lá deles mesmo e elas vão gravar. Daí eu fui lá, gente, alugar o vestido da Laura e da Alice. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu colocar essa lasanha no fogo porque já está na hora do almoço. e eu acabei de chegar em casa. Ó, comprei essa lasanha aqui que ela já vem praticamente pronta, né? Só colocar pra assar. Vou colocar no micro-ondas mesmo que é bem rapidinho. 13 minutos. Vou colocar aqui e eu vou lá mostrar pra vocês. Gente, essa lasanha é boa demais. Isso aqui é salva-vidas, né? Pra... Se a comida não estiver pronta, vai lasanha. Vamos colocar ela aqui. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o vestidinho. Laura, pega o vestidinho lá pra mãe mostrar aqui na sala. Os dois vestidinhos, gente. Que fofura na hora que você tá tendo a vestir. Corre! Vou mostrar pra você. Ó, esse daqui é o da Liliquinha. Eu queria igual, né, gente? Mas não tinha igual pras duas. Ó, esse daqui é da Liliquinha. Aí eu peguei esse lacinho aqui, ó. Que eu acho que vai combinar. Olha só. E esse daqui é o da Laurinha, gente. Tinha várias opções lá, mas eu acho que o que ficou melhor na Laurinha foi esse daqui, ó. Ó, esse daqui ficou rodadinho nela, ficou num tamanho bom. E daí eu peguei esse arquinho aqui, ó. Aqui tem o chapéuzinho. Tá vendo? Tem esse lacinho aqui. Eu acho que vai combinar os dois. Então esse daqui é o vestidinho da Laurinha. E esse daqui é o vestidinho da Alice. Ó. Aqui, vem cá. Mostra pro pessoal como é que você tá ensaiando na escola. Vem cá. Mostra pro pessoal como é que você tá ensaiando. Eu tô ensaiando assim. Primeiro eu coloquei a mão aqui, depois aqui. E depois apareceu outra música. E a Laurinha de Foz de Queijo. A Liliquinha toda lambrecada de pirulito. Queijo. Ai, gente, ela tava me mostrando aqui como é que ela tava ensaiando lá na escola. Vamos ver, que a tia falou que vai mandar vídeo pra mim. E eu vou mostrar pra vocês. Ô, meu Deus. Eu tô toda suja. Dá oi, pessoal. Oi. Toda lambrecada. Então agora a gente tá dando 11 horas. Acho que é 10h50 que o Lucas disse. Eu vou dar o almoço primeiro e vou deixar pra dar o banho por último. Porque senão elas vão arrasar com a roupinha, né? Vai sujar ela toda. Então eu vou deixar por último. Porque a gente já tem que mandar elas já arrumadinha, prontinha. Então eu vou esperar essa lasanha aqui. E vou fazer um arroz também. Prontinha, gente. O almoço já está pronto. Ó, fiz a lasanha, né? Acei a lasanha lá no micro-ondas. Fiz também um arrozinho branco. Só os dois mesmo. E agora eu vou tratar das crianças. Porque já tá na hora de tomar banhozinho já. Deixa eu ver quantas horas. 11h20 já. Meu Deus do céu. Eu sou atrasada demais. Laura, vem cá comer. Peraí que a mamãe tá colocando pra você. Peraí que a mamãe tá colocando pra você. E aí Peraí que a mamãe tá colocando pra você. Peraí que a mamãe tá colocando pra você. Cause I can't concentrate Anytime you're beside me It's what you do to me I can barely breathe It's what you do to me Making my head spin in circles And how you move with your body Is giving me purpose To just quit my job To waste my time Spending my days with you It's what you do It's what you do Gente, olha que princesas lindas! Olha como é que ficou, Laurinha, dá uma voltinha, Laura! Olha que princesa e a Liliquinha, dá uma voltinha! Vai! Uhul! Uhul! Tá linda demais, gente! Olha só! Estão prontinhas! Só falta colocar um sapato no pé que agora é a piora, né? Achou um sapato aí que vai combinar com esses vestidos! Mas enfim, já estão prontinhas! E já tá quase na hora já delas pegarem a Topic! Tá linda! Como é que você vai dançar? Mostra pro pessoal de novo! Como é que vocês vão dançar? Como é que é? Vai, mostra! Liliqua, como é que você vai dançar? Pula, pula, pipoquinha! Pula, pula, sem parar! Pula, pula, pipoquinha! Aqui, vocês adoram! Olha, pessoal! Olha! Ele se gira! Uhul! Tá linda! Maravilhosa! Vamos calçar um sapatinho? Gente, mais cedo vocês viram aí, né? Que as crianças foram pra escolinha. Agora já é umas 4 horas, mais ou menos. E eu queria muito mostrar pra vocês aqui o que a Prefeitura da cidade mandou pras meninas, né? Pras escolinhas, creio eu que as escolas e creches daqui da cidade tudo recebeu. Eu vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Pronto, posicionei vocês. E deixa eu mostrar aqui, gente. Olha só, que beleza! Elas ganharam uma bolsa e essa bolsa veio recheada. Vou mostrar pra vocês o que tem dentro da bolsa. A Lili ganhou uma e a Lala ganhou outra. Então, foram duas bolsas, gente. Ó, é essa bolsa aqui, toda pretinha. Aí aqui, ó, tá escrito Prefeitura de Patinga, tá vendo? Aí, deixa eu mostrar pra vocês o que que vem dentro dessa bolsa. Eles mandam aqui no bolsinho do lado, ó, um papelzinho com escrito, né, o que que contém aqui dentro da bolsa. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eles mandaram essa pastinha aqui, né, essa bolsinha. E dentro dessa bolsinha veio, ó, um apontador. Um apontador. Veio essa cola aqui. E, gente, não é coisa ruim. É coisinha boa, tá? Ó, veio duas borrachas. Duas borrachas. Veio lápis de escrever. Ó, três lápis de escrever. Veio tesoura. Ó, tesoura. E veio um pincel. Então, dentro dessa bolsinha veio essas coisas. E aí, aqui, ó, são duas, né, que é uma pra Lala e uma pra Delica. Aí, gente, olha só pra vocês verem. Veio lápis de cor da Faber Castell, olha só. Que bacana. Veio, é, uma caixinha de lápis de cor. Veio 12 lápis de colorir. Veio também canetinha. Ó, veio essa caixinha de canetinha, que vem 12 também. Veio massinha. Olha, gente. Veio massinha. Veio também giz de cera. Veio tinta guache. Ó, veio essa caixinha aqui com tinta guache. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, vem seis tinta guache dentro. Mandou também. Ai, gente, eu apaixonei por essa daqui. É uma agenda, olha só. Que fofura, gente. Mandou uma agenda. Ó. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aí, ó, vem aqui tudo certinho, ó. Os meses. Olha só que gracinha. Aí veio essa agenda aqui, que eu achei muito fofinha. Veio... Cadernos. Todos os cadernos é sem pauta. Aí, olha só pra vocês verem. Eles são de capa dura. E são assim, ó. Tá vendo? Todo branquinho. Sem pauta. Aí veio três. Olha só. Três em cada mochila, tá, gente? Três pra Laurinha. Veio também mais três cadernos. Veio três, gente. Olha isso. Veio três. Também é do mesmo jeito, ó. Sem pauta. Tá vendo? E foram essas coisas aqui, gente. Muita coisinha, né? A bolsa veio bem pesadinha. E eu achei assim, olha. Muito bom, ó. As marcas são marcas boas, não é marca ruim, sabe? Ó, que chique. Veio bastante coisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês tudo junto da Laura e da Alice. Que monte de coisa. Olha só, gente. Coloquei aqui em cima da cama pra vocês verem. Coloquei tudo. Tanto da Laura como da Alica. E olha só que monte de coisa. Os cadernos que eu mostrei pra vocês. Agenda, gente. Essa agenda é muito fofinha. Olha só. Que gracinha. Aí mandou aqui também o lápis de cor, giz de cera, canetinha, cola, apontador, tesoura. Olha tudo, gente. Incluindo bolsa também, ó. Mandou a bolsa. Aí é uma da Alice e uma da Laurinha. Ó. Bolsa boa também. Ó, gente. Sério, amei. Olha. Bastante coisa que mandaram. Eu tinha até visto umas crianças recebendo, sabe? Essa mochila com os materiais. Mas eu achei que eles não iriam dar na escolinha das crianças, sabe? Na creche. Gente, e deu, gente. E ótimo, né? Eu gostei. As coisinhas muito boas. Amei, gente. A Lud acabou de me mandar mensagem aqui. E falou que a cômoda acabou de chegar, ó. Acabou de entregar lá a cômoda. Tá vendo? Nossa, ansiedade, gente. Nos define. E agora é só esperar, né? Montar ela. Vou guardar esse material aqui. Ai, gente. Tô querendo ficar com essa agenda pra mim. Eu vou ficar com essa agenda pra mim. Ou menos com uma eu vou ficar. Eu vou guardar esse material. A bolsa. O que que eu vou fazer? A bolsa eu vou usar ela. Vou mandar as meninas pra escola com essas mochilas aqui. Vou guardar isso aqui. Tô pensando em pegar uma caixa organizadora. E deixar tudo separadinho. Deixa eu ir lá pegar. Aqui, gente. Peguei essa caixa aqui, ó. E eu vou colocar os materiais tudo aqui dentro. Isso daqui eu vou separar. Pras meninas poderem usar. Eu vou colocar aqui as coisinhas de higiene, sabe? Creme dental. Escovinha. Essas coisinhas delas. Vou deixar aqui, ó. Nessa pastinha aqui. E como eu disse, eu vou mandar também elas com essa bolsa aqui também, né? Então, vou separar minha agenda. E eu vou guardar os cadernos. Eu acho que na lista não pede isso aqui. Depois eu preciso de olhar a lista de material das crianças direitinho. Mas se pedir, já tem. Não vou comprar. Ó. Gente, me fala aí se na cidade de vocês, vocês também ganharam. Me conta. Nossa. Eu achei muito, mas muito bom, tá? Muito bom. A gente podia ganhar sempre, né? Pra não precisar de comprar. Agora, isso aqui. Eu não sei se vai precisar. Se precisar, já tem também. Não precisa eu comprar. Aí, gente. Tudo que é ganhado, eu vou falar pra vocês, tá? Ganhar é muito bom. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Se as meninas veem isso aqui, as meninas vão ficar doidas querendo. Elas nem viram. Eu fui lá na escolinha e busquei. Sem elas verem. Deixa eu deixar aqui. Essa agenda eu vou guardar. Vou ficar só com essa daqui, ó. Porque dá pra mim fazer minhas coisinhas, né? Fazer minhas anotações. Lápis. Vou guardar os lápis. Tudo. Mas, assim, se eu quiser fazer alguma atividade com elas aqui em casa, dá pra usar também. Entendeu? Cola. Tesoura. Gente, mandaram tudo. Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ui. Ó, coloquei tudo aqui dentro da caixinha, ó. Dessa caixinha não, né? Essa caixona. Ela é bem grandinha. Ó, deixei tudo aqui separadinho. Vou guardar pras meninas não verem. Porque se as meninas verem, já vai querer riscar tudo. Rabiscar tudo. Aí, ó. Vou colocar a tampa. Coloco lá no meu guarda-roupa e pronto. Tá guardadinho. Tô precisando te dar uma organizada nesse quarto. Uma organizada assim, sabe? Nas coisinhas das meninas no guarda-roupa. Eu queria comprar caixa organizadora, gente. Ai, minha vida é comprar caixa organizadora. Mas é pra aquele guarda-roupa ficar, assim, mais organizadinho, sabe? Eu tô pensando aqui em comprar aquelas coméias organizadoras pra colocar nas gavetas. Vamos ver. Quanto mais organizado pra mim é melhor. Coisa que facilita a minha vida. Porque essa forma que eu organizo aqui as roupinhas das crianças facilita demais a minha vida. Deixa eu mostrar pra vocês. Desse jeito aqui, ó. Facilita muito. Porque eu ponho roupa, tiro roupa e não fica atrapalhando, ó. Fica desse jeito. Fica tudo visível aqui a roupa que eu quero. Ó, fica tudo separadinho. Tá vendo? Eu preciso desse shortinho. Eu só venho, tiro e pronto. Não atrapalha as roupinhas. Aí eu tô pensando em comprar umas coméias, sabe? Pra ficar bem organizadinho. Comprar pela Shopee, que é baratinho. Comprar organizador pra colocar nesse guarda-roupa. Vou ver. Ainda tô pensando nessa hipótese ainda. Vou guardar esses materiais antes que as meninas cheguem. As crianças já acabou de chegar da escola. Liliquinha já tá aqui enjoadinha, querendo mimi, ó. Quer, meu amor? Gente, agora são seis horas. Seis horas em ponto. E olha só a situação dali. Você já tá querendo dormir, já. Tô terminando de fazer janta pra elas. E assim que ela jantar, vai cair na cama. Ó, bubu. Fala com o pessoal que já passou da hora que você joga esse bubu fora. O bico dela rasgou, gente. Eu não vou comprar outro. Porque eu não quero que ela chupa mais bico. Vou esperar. Na hora que acabar, tudo acabou, né? Ontem ela dormiu sem bico. Porque ela tava chupando o biquinho, aí ela viu que tava rasgado. Aí ela deixou o bico de lado e dormiu sem chupar bico. Aí o que eu vou fazer? Eu não vou comprar mais. Vou deixar esse aí. Né? Olha aqui, olha. Olha aqui. O que que ela arrumou com o bico? Ó. Ela acabou com o bico da mamadeira também. Toma. Lindeza de mãe. Lindeza de mãe. Você dançou na escolinha? Dançou? A tia tia da escola falou assim que vai enviar a dança só amanhã. Só que esse vídeo vai amanhã pro canal. Então capaz de vocês não conseguirem ver ela dançando. Mas eu vou postar lá no Instagram. É mamãe, é mamãe, é mamãe. Minha gente, as crianças acabaram de dormir. Estão lá no meu quarto. Hoje elas vão dormir lá comigo, que o Luga está trabalhando. Então eu vou deixar elas lá. Já levei o colchãozinho da Laurinha, ó. Já levei pra lá. Porque a Laurinha, ela dorme no chão lá do meu quarto. E a Liliquinha dorme no canto da minha cama, gente. Porque eu não consigo dormir com as duas na minha cama. Elas são muito espaçosas. A Laurinha nem se fala. Mas enfim, tô aqui pra finalizar esse vlog junto com vocês. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom? E eu queria muito pedir pra vocês não se esquecer de passar lá no canal da minha amiga Erivânia. Que vocês viram aí no início do vídeo. A Erivânia é mãe de três crianças. E lá no canal dela, ela aborda vários tipos de conteúdo. Tem vlog, rotina, espadeio, gente. Então assim, ela grava vários conteúdos legais lá pra vocês, tá bom? Ela começou tem pouco tempo. Então vamos lá dar um incentivo, dar uma força. Eu sei que é o sonho de muitas pessoas crescerem no canal. Então pra isso a gente precisa sim ajudar uns aos outros, tá? Então eu conto muito com vocês. Deixa a hashtag lá, vim pela Carol. Eu vou amar ver você por lá. Pode ter certeza disso. Dando aquela força pra ela, tirar apoio, tá bom? Então não se esquece, o link tá aqui na descrição. Corre lá, se inscreve no canal dela. Deixa a hashtag, vim pela Carol, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!